Alô, pessoal, tudo de bom? Queria pedir um minuto de atenção, né? Mas não dá um salve, né, cara? Pessoal dizendo que tá ali, lá pegou o vento hoje de tarde, né? Foda, né, cara? Mas a natureza ninguém pode, né? Mas a nossa fé é a nossa, né? É maior do que qualquer coisa, né, tio? Não tem vento forte que leve a nossa fé, né? Então, um salve pra eles lá, tudo de bom pra esse pessoal, né? Vamos rapidinho aqui, então, né? Uma vez chegou um amigo meu e perguntou pra mim Olha, irmão! Quantos pão tu consegue comer em jejum? Aí eu disse pra ele, uns oito, né, cara? Daí ele disse, ah, tá! Daí eu disse pra ele, como assim, ó? Se eu comer um pão, já não tô mais em jejum, né, né? Aí ele, ah, tá, né? E logo a frente ele perguntou pro outro, né? Ô, fulano, quantos pão tu consegue comer em jejum, né? Daí o cara respondeu, ah, um squat, ele, ah, que merda, meu! Se tu me respondeu, eu te vou responder, tá bom, pra te dar, né? Ó, fulano, fulano, tudo de bom!